Um motociclista de 50 anos, ele morreu na MG211. Esse acidente foi em Itaipé, né, Fantoane? Nicolás, na MG211, quilômetro 11, para o atendimento de vítima fatal, a polícia foi acionada. Quando chegou ao local, encontrou a motocicleta e o motociclista caído. Os detalhes é que no local, Nicolás, não foi encontrada nenhuma testemunha, ninguém percebeu esse acidente e a possibilidade de que ele tivesse acontecido há várias horas, horas anteriores, ao momento em que os policiais chegaram ao local. Aí a perícia foi acionada e foi encaminhado o corpo para o ML de Teoflotone e, novamente, Nicolás, o comando da Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone lamenta, externa aí os seus sentimentos à família, mas pede aos motociclistas que evitem o deslocamento, principalmente à noite, Nicolás, porque a visibilidade do motorista fica reduzida em função de ser noite, em função da condição do farol, o farol de moto, ele não é eficiente, o suficiente, às vezes, para que o motorista faça um deslocamento com segurança e existem outros fatores que, à noite, dificultam o trânsito para motociclistas. Então, a polícia vai contar agora com o Disque Denúncio 8.1 para quem tiver alguma informação a respeito disso, mas por que o Disque Denúncio 8.1? Porque, às vezes, alguém viu o que aconteceu e, às vezes, tem receio de falar, mas o importante é que a polícia receba informações para saber o que provocou a morte desse motociclista para que outras possam ser evitadas, né, Palmeiras? Fica o equipamento, né, o motocicleta todo arrebentado, né? Eu sempre falo, né, se o equipamento, que é de ferro, aço, plástico, acrílico, fica nesse estado, imagina o corpo humano, né, que não tem essa resistência toda. Obrigado, Fanto André.